Voltamos para o segundo bloco, estamos conversando com a juíza do TRT catarinense Maria de Lourdes Leiria sobre as várias formas de discriminação no trabalho. A juíza Maria de Lourdes, o Ministério Público do Trabalho tem se empenhado, a gente observa, acompanha as ações que eles promovem, eles têm se empenhado, portanto, em prevenir e reprimir até a discriminação que limite o acesso e a manutenção, a permanência no emprego. Mas a senhora considera, a senhora já falou na questão da educação, como é importante até isso, frequentar os currículos, principalmente no ensino médio, mas a senhora considera que essa questão da educação, aliada à ação do Ministério Público do Trabalho, por mais contundente, por mais abrangente que seja, são suficientes para resolver o problema da discriminação dos trabalhadores? Como eu falei antes, a educação, como você mencionou, ela é primordial, nós precisamos educar, eu acho que é uma carência de educação, temos que começar a ensinar as crianças, desde pequenas, a respeitar as diferenças, a aceitar e a respeitar, porque a discriminação é justamente, não aceita que o outro seja diferente, então discrimina. Então começamos educando as crianças, quando forem jovens que vão entrar no mercado de trabalho, eles já sabem, eles já conhecem, incluem, como eu já falei antes, nos currículos, os direitos fundamentais do trabalho. Não adianta, o trabalhador, o nosso jovem, ele entra no mercado de trabalho e ele nem sabe quais são os seus direitos. O empregador tem o poder econômico e vai dizer para ele quais são os seus direitos e ele tem que acreditar, nunca ninguém lhe diz quais são. Certo. Certo. E aí, também, outra forma de informar é o sindicato. Os sindicatos podem atuar informando com cursos, a sua categoria, palestras, cartilhas, ensinando o que é a discriminação, como se defender, como denunciar. Então, um conjunto, a educação, o trabalho do sindicato, do Ministério Público, com a educação, eu acredito que nesse conjunto nós vamos conseguir chegar à igualdade de tratamento no emprego e se libertar dessa chaga que é a discriminação. Certo. Bom, a senhora conhece dados sobre o tipo de discriminação mais praticado no Brasil quando se trata, no caso, como nós estamos conversando, sobre acessar ou se manter no emprego? A maior forma de discriminação, a maior mesmo, é a discriminação de gênero. Entende? O Brasil, ele ocupa a 85ª posição num ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial e Igualdade de Tratamento. Veja que é uma posição, ele está abaixo de vários países da América Latina, argentina, Uruguai, até da Bolívia, Paraguai, Venezuela. Nós estamos abaixo, nosso índice de desigualdade é pior do que todos esses países. As mulheres, elas sofrem a maior discriminação tanto em salários, acesso ao emprego, elas recebem menor salário que os homens por trabalho igual. Elas são maioria em vítimas de assédio sexual, de assédio moral. Elas recebem, são maioria também em trabalhadores domésticos. Os trabalhadores domésticos não têm os mesmos direitos dos outros trabalhadores regidos pela CLT, então elas recebem sempre menor salário. As mulheres são minoria em cargos também de mando, depois a gente pode falar sobre isso. E elas são... nós podemos dizer assim que a pobreza, ela tem gênero e raça. É mulher e negra. É triste isso. A mulher afrodescendente, então ela é mais discriminada ainda, assim como as indígenas. No Brasil, nós temos aí milhões de pessoas e mulheres envolvidas com trabalho doméstico. Dessa realidade que elas vivem, a senhora pode dizer que melhorou um pouco nos últimos anos ou existe muita gente, ainda muitas mulheres que não têm nem sequer a carteira de trabalho assinada? Tem muito. Nós temos uma estatística, por exemplo, no Brasil, que 17% das mulheres que trabalham, elas trabalham como serviço doméstico. Só que nós não podemos considerar que essa estatística seja real justamente por quê? Porque não leva em conta as pessoas que não têm vínculo, que não têm registro na CTPS, as que trabalham por dia, por hora, que trabalham em trabalho doméstico, mas trabalham em várias casas, elas não são registradas em nenhuma. E também as crianças, porque tem muita criança que faz trabalho infantil no âmbito das residências. Certo. O Brasil ratificou a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do problema da discriminação do trabalho. Mas, apesar disso, há alguns atos, e isso eu gostaria de abordar agora com a senhora, que apesar de parecerem, eles não são considerados discriminatórios no processo de recrutamento de empregados. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, inclusive citando alguns exemplos. Tem situações que, em razão da atividade, terá que ser feito, parece que é discriminação e não é, porque a atividade não é permitida, ou para aquele sexo, ou para aquela idade. Vamos citar como exemplo o benzeno. A Convenção 136 da OIT proíbe que mulheres grávidas e que estejam amamentando e ainda os menores de 18 anos trabalhem com benzeno. Então, digamos, se há uma vaga para essa função, o empregador teria que anunciar para trabalhadores maiores de 18 anos e, se apresentando uma mulher, ele poderia exigir um atestado, o que a lei proíbe para as outras atividades, que exige um atestado de gravidez, mas porque a mulher não pode, em proteção, a criança, o bebê, trabalhar numa situação com um benzeno, por ser tóxico. E também não pode o menor, então ele pode, nessa situação, pedir um trabalhador maior de 18 anos. Uma outra situação seria também o trabalho insalubre para menores, insalubre, perigoso, ou noturno, para menores de 18 anos é vedado na Constituição. Então, o empregador, para essa situação, ele vai pedir trabalhador adulto, acima de 18 anos. Lendo, pode parecer que é uma discriminação, mas não é, é uma proteção, no caso. Essas pessoas estão sendo protegidas. Também uma outra situação é do trabalhador que vai fazer um trabalho a domicílio, como cuidador de uma pessoa, ou enfermeiro, uma dama de companhia. A pessoa tem o direito de escolher o sexo da pessoa que vai lhe cuidar. Ah, certo. Entende? Pela sua privacidade, pelo respeito à sua dignidade. Então, isso não constitui discriminação, pedindo um trabalhador de determinado sexo. Muito bem. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.